Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é a terceira aplicação de Enê do meu cabelo. Vamos começar? Vou pegar aqui o restinho ainda que ainda tem do Enê e vou colocar aqui nessa vasilha. Eu exprimei toda a bisnaga, então deu isso aqui, ó. Tá vendo como ele fica empelotadinho assim, ó? Então é só a gente pegar aqui o pincel e mexer. Estirar bem pra que ele fique bem lisinho, tá bom? Cheguei aqui pra mais perto pra passar aqui, ó. Tá vendo os branquinhos que tem aqui? Eu senti da outra vez que alguns cabelinhos que estavam brancos aqui ficaram assim acobreados. Então, eu acho que ele... Hoje vai pegar mais uma corzinha. Vamos ver. Eu tô começando pela frente sempre porque onde eu tenho mais cabelo branco é na frente. Então, eu vou começar por aqui. Espero que dê pra vocês aí. Tá vendo? Porque assim eu consigo aplicar no cabelo todo. Eu acho, né? Que eu não tô vendo. Eu tenho que arrumar um espelho pra botar lá atrás e à frente. Na frente. Terminar aqui de aplicar, eu volto pra mostrar pra vocês quando eu for aplicar na frente, tá bom? Então, gente, vou aplicar agora aqui na frente. A parte da frente até consigo separar o cabelo um pouco. Atrás não tô conseguindo porque ainda está muito curto, mas na frente tá dando certo. Aí fica bem passadinho. Bem, gente, já tô terminando aqui de aplicar o pintalhão de pra cima. Agora, eu vou esperar, eu vou colocar um saquinho. Vamos dar uma sacola bem ali, por favor. Limpa. Deixa eu só retocar bem aqui essa raiz aqui, na frente. Aqui onde tem esses cabelinhos brancos. Deixa eu ficar de... Obrigada. Aí eu já sujei meu vestidinho. Então, terminei de aplicar. Agora, eu vou colocar minha sacolinha. E vou esperar uma hora. Esse Enê, eu uso o Enê Pelúcia Médio. Então, ele... A gente tem que ficar uma hora com ele no cabelo. Tá bom? Vou amarrar aqui, pra ele não secar muito na frente. Aqui, da outra vez, foi muito difícil de tirar. Eu não amarrei. Aí, essa parte aqui ficou seca. Sequinho, sabe? Foi secando rápido e ficou duro. Aí, na hora de lavar, foi bem difícil. Então, pessoal. Eu já terminei de aplicar. Coloquei a sacolinha. Vou esperar uma hora, pra poder enxaguar o cabelo. Lavar o cabelo. Só que nesse intervalo, a cada 15 minutos, eu vou pegar o pente e vou pentear. Tá bom? Pego o pente, pentear e amarrar a sacolinha de novo. Passou 15 minutos, pego o pente, pentear e amarra a sacolinha de novo. Assim, até dar uma hora. Aí, se nós vamos enxaguar, eu volto aqui. Tá bom? Meu cabelo já passou uma hora com o Enê no cabelo. Já chegou a hora de lavar. E pra lavar, eu vou passar esse creme da Scala aqui. Ele tá acabando, já tá no final. Só tem um sujinho lá no fundo. Eu vou usar até ele acabar. Aí, quando acabar, que eu sei que realmente não vai dar, eu vou usar esse outro aqui. Que também já tá quase acabando. Então, eu quero acabar logo com esses dois. Aí, depois que eu passar os creme, que a água sair bem limpinha, eu vou usar esse shampoo aqui. Esse shampoo C da Colágeno mais Vitamina C. Vai ser a primeira vez que eu vou usar esse shampoo. Aí, em seguida, eu vou usar a máscara também da mesma linha. E, por último, o condicionador. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pro banheiro lavar meu cabelo. Depois, eu volto só na hora de finalizar. Tá bom? Então, até já. Então, gente. Já lavei meu cabelinho. É assim ele ficou. Não consegui ver nenhuma diferença também. Não sei se é porque tá à noite. Talvez amanhã, durante o dia, eu consiga ver melhor. Tá vendo? A única coisa que eu percebi foi que alguns brancos, que tinha aqui desse lado, principalmente, ficaram assim, acobreados. Isso já tinha notado da outra aplicação. E agora, mais ainda. Ainda tem branco, mas uma parte ficou acobreados. Aí, é o primeiro passo pra ele começar a escurecer. E agora, pra pentear esse cabelinho, eu vou usar esse creme da Scala. Maionese capilar nutritiva. Ele pode ser usado como hidratante e como creme para pentear, tá, gente? Então, eu já vou usar um pouquinho. E... Meu cabelinho, pra ele não ficar muito ressecado. Porque nessas primeiras fases do ENE, o cabelo fica com aspecto muito seco. Muita gente até acaba desistindo de passar, achando que tá danificando o cabelo. Mas, não, gente. Primeiro, ele fica feio pra ficar bonito, tá bom? Eu sempre falo isso. Primeiro, eu... Olha aí, ó, meu cabelinho branco aqui, ó. Tá vendo? Não cobriu ainda. Algumas partes ficaram acobreadas, outras não. Amanhã, durante o dia, que eu vou ver. Não vou mostrar ele seco mais uma vez, porque eu senti que não... Não resolveu nada ainda. Deixa eu pegar aqui minha escovinha. Pentear aqui pra gente ver. Olha aqui. Nada, né? Ou vocês estão vendo alguma coisa? Eu não tô conseguindo ver diferença nenhuma ainda. Terceira aplicação... A aplicação é muito cedo. Seria exigir de mar do ENE que ele fizesse algum... Que ele é um alisamento gradativo, gente. Aos poucos. Por isso que eu falo. ENE é paciência. Não tenha paciência. Nem pense em usar ENE. Tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigada mesmo a todos. Tchau, tchau.